Muita, muita gente adora os desafios aleatórios e no vídeo de hoje eu vou tá fazendo aqui o desafio aleatório das bananas aqui do Fortnite. Exatamente, as bananas decidirão então o meu loot na partida. O desafio que eu faço todo domingo aqui, vocês adoram. Então já arrasta pra baixo e clica muito no like até ele pegar fogo. Se inscreve no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você não vai perder nenhum vídeo que eu posto todos os dias aqui no canal. Essa daqui é a loja de itens do dia de hoje, veio item novo, então vai lá e apoia o criador e coloca lá o código CASTOR. É sério, mano, usa o código CASTOR na loja porque o Bananoso tá pedindo pra você apoiar. Então já aproveita, apoia usando o código CASTOR e pronto. Agora é só pôr no código CASTOR na loja e bora pro vídeo. E é o seguinte, rapaziada, eu já favoritei aqui todas essas skins, que no caso são todas as skins de bananas que eu tenho na minha conta. Tem o potássio e frutos, temos aqui o Embananoso, o Embananado Descascado, o Embananado 3000, o Embananado e o Agente Embananado. Cada uma dessas skins vai valer uma raridade. O Embananado normal vai valer cinza, esse Embananado aqui vai ser o azul, esse daqui o verde, o Embananado 3000, o roxo e o dourado vai ficar com potássio e frutos. O Embananado vai ser somente armas míticas. Ok, acabei de ganhar um presentão aqui. Caraca, mano, olha só, eu acabei de ganhar um presentão aqui do Daniel Serqueira. Eu acho que eu falei certo só, mano, muito obrigado pelo presente, vamos tá vendo o que ele mandou. E ele mandou o Shake pra viagem, muito, muito obrigado pelo presente, meu querido, tamo juntasso. Então é o seguinte, eu já coloquei no traje aleatório aqui e vamos tá jogando uma partida e ver como é que eu vou me sair nessa partida. Beleza, rapaziada, vamos tá descendo aqui então. Eu tô usando o Embananado 3000 e o Embananado 3000 eu só posso usar armas roxas. Então eu vou ter que ir atrás ou de um arco ou pelo menos de algum item roxo. Tem um carro ali, tá, o carro já tá valendo já, ó, caso dê tudo errado eu tenho esse carro aqui. Valeu, não me acerta, não me acerta, não me acerta, ai, ai, caraca, isso aqui deu quase muito errado. Carrinho aqui, peraí, carrinho não, temos um baúzinho aqui, por favor, item roxo. Tá, item azul, beleza, é só aprimorar esse item aqui e ele vira um Scar. Bora pegar um aqui já, mais um aqui, mais outro aqui atrás. Que maravilha, já tô com três, bora, 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 só mais um. Aí, ó, pode ver ele, nice, Scarzinha roxa. Rapaz, aí eu gostei, viu? Aí falar pra você que eu adorei. Vamos lá que o rapaz tá aqui, ó. Eliminado. E não tinha mais nada roxo, caramba, cara, aí não, aí não. E como que ele veio pra cá? Eu vou tentar voltar lá pro parque agradável, porque o Jonesy que fica lá, ele vai conseguir melhorar a nossa arminha. E a nossa pump vai virar uma espaço roxa. Eu acho que nem é assim que vem escondido pro parque agradável, chega buzinando com o caminhão, mas tá ok. Vamos lá, vamos entrar aqui rapidinho. Bora, 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 bora. Melhora isso e melhora isso. O rapaz tá aqui. O rapaz vai tá aqui em cima. Calma que ele tá com a 12 muito OP, velho. Essa 12 aí é muito, muito forte. Calma lá. Beleza, eliminei aqui o Midas. Valeu, Midas, tamo junto. Propia esse arco aqui, arco improvisado. O esquema vai ser o seguinte, farmar o máximo de material que eu conseguir pra gente dar conta de voltar pra lá, mano. Maluca abaixadinha ali, cara. Tá maluco, mano. Ai, eu acertei o arco. Não. Eu acertei de arco nele, cara. Ah, velho. Olha só o que eu acabei de achar aqui. Uma SMG primal, rapazinho. Que maravilha. Opa, tem carro aqui. Calma lá. Errei o tiro. Nossa! É o quê? Nossa, pior que eu não olhei. Qual skin que eu tô, cara? Ah, não! Essa skin não. Ah, eu só posso usar arma lendária, cara. A arma lendária, ela é difícil de pegar. Mas quando você pega... Ah, e ok. Esse já tá com arma lendária. Mas se você não tem arma lendária, você não tem arma lendária, irmãozinho. Se você não tem uma arma lendária, corrigindo. Você não tem nenhuma arma. Ah, o rapaz caiu aqui ainda. Não, velho. Tanto lugar pra você cair também. E vem cair logo aqui. Não tem nada pra comprar. Me ajuda aqui, na moral. Ai! E vamos lá que eu agora tô de agente embananado. Ou seja, apenas armas azuis. O negócio vai ficar um pouco mais fácil, porque eu vou encontrar mais fácil as armas. Mas um pouco mais difícil, porque eu não vou conseguir evoluir pra um roxo ou lendário. Olha só, tem uma boa rapaziada caindo pra cá. O negócio é você tentar achar correndo uma arma azul e não achei. Nossa, e tem bastante gente caindo pra cá, velho. Aí fica complicado, né, jogo? Aí fica bem complicado. Quebra aqui rapidão, entra aqui. Por favor, item azul, item azul, item azul. Não, cara. Calma lá, calma lá, calma lá. Eu tenho nenhuma arma azul, velho. Ah, não, tem uma picareta. Mas, nossa, será muito arriscado, velho. Será extremamente arriscado tentar eliminar alguém na picareta. Tá, isso daqui. Isso daqui é uma boa. Porque eu consegui, eu vou ler pra um azul. Esses dois, na verdade. Mas eu já precisava de achar algum item azul agora. Por favor, mano, item azul, item azul. Oh, nossa. Calma, eu posso transformar nenhum desse daqui. Calma, eu consigo comprar. Cadê o raço? Ah, o raço ali. Ele me viu? Ele me viu! Ah! Tem um item azul ali. É um arpão. Beleza? Nossa, consegui, rapaz. Maravilha. Só tinha esse rapaz pra cá? Acho que sim, mano. Bem, não sei também, né? Não tô escutando mais ninguém. Ai, com ele eu não consigo comprar. Arcozão bolado. O pessoal transforma o dele no arco mecânico e é isso. Minha única arma é um arpão, cara. Eu acho que eu nunca fiquei tão feliz. Bora lá, vasculha isso. Nada. Nada. Tem rapaz aqui. Tem rapaz aqui. Calma lá. Tá aqui. Nossa. Tem outro rapaz lá, ó. Puxei. Puxei também. Com certeza eu vou querer ir pra safe, cara. Vem cá. Eu só tô com um arpão. Um. Preciso agora ir pra safe. Cara, cheguei aqui em Lago da Preguiça porque a minha ideia é o seguinte. Aqui tem muito, muito veículo. Então a minha ideia vai ser tentar quebrar o máximo de veículo pra transformar em minhas armas, todas elas, em mecânicas. E o problema é que eu vou ter que encontrar uma nova shotgun, porque eu acabei deixando a minha pra trás e eu nem vivo. Vê agora. Pelo jeito isso não será tão problema assim. Se eu conseguir pelo menos uma arma, já tô feliz. Tem um embananado lá em cima. Calma aí. Peguei um aqui. Mais um. Beleza, tô com quatro já. Bora, 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 bora. Faz M4. Faz M4, faz M4. Beleza. Tamo junto. Agora corre. Calma lá que tem um rapaz bem ali na frente. Deixa eu quebrar aqui na parte do capô porque eu acho que dropa mais. Calma lá que eu eliminei ali o embananado. Aqui shotgun. Maravilha. Eu não sei se vem peça mecânica quebrando a carreta. Beleza, bom descobrir que não. Só tem um rapaz ali que já foi eliminado também e ele tinha alguma coisa azul aqui. O que que era? Era um arco. Maravilha, rapaizinho. Tem um taxista e eu tô ligado que ele puxa a fenda. Não puxa? Fala pra mim que puxa. Ai, puxa. Será que tem um limite por partida pra encontrar? Porque não é possível. Não vai vir nunca. Aí, veio uma. Mais uma. Só preciso de mais uma. Boa, garotinho. Rapazinho, bora. Cria isso. Bora, bora lá. Beleza. Maravilha. Terminou de quebrar agora. Bora que eu tenho uma SMG pra ter, mano. Bora que eu quero ter a SMG. Vamos lá que eu já tô com três. Aqui eu tô com cinco, rapaz. Bora lá. Ué? Ah, ela é uma SMG primal. Eu não consigo fazer mais dela. Porque ela já tá editada. Meu Deus. Calma lá. Rapaz aqui me deu uma segunda chance, velho. Rapaz aqui me deu uma segunda chance. Vamos lá que eu vou chegar ali no taxista e vou pegar pra gente vazar daqui, irmão. Bora, bora, bora. Pra onde eu posso ir? Pra onde eu posso ir? Pra onde eu posso ir? Vou pra lá. Vou vir pra cá pra ver se eu tenho uma chance de eliminar aqui. Ali, ó. É um player aquilo ali ou é aquele rapaz que cuida desse local? Eu acho que é o rapaz que cuida desse local. E tá lá, mano. Eliminado com sucesso. Rapaz, que isso. Nunca duvidei. Pô, aqui a minha SMG que eu tava querendo, rapaz. Não é que ela veio mesmo? Vamos aproveitar que não temos mais sniper aqui no Fortnite. E a minha ideia vai ser o seguinte. Vai ser tentar atacar a rapaziada de longe, na longa distância. Aquilo ali não é player. Cara, o problema é que só tem oito jogadores. Na verdade, sete jogadores numa safe tão grande como essa. E aí a gente deixa esse negócio um pouco mais difícil pra mim, né? Vamos ver onde que vai achar. Beleza, fechou aqui dentro, rapaz. Ou seja, quem vai tá pra lá vai ter um sério problema pra vir andando. Calma aí que tem uma rapaziada atirando ali. Meu Deus do céu. É ali? É ali. Não, errei. Vamos lá que tem um rapaz lá. Não adianta construir não, rapaz. Toma lá que o Robin Hood está na área. Ai, toma lá. Bora, 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 bora. Aparece aí, aparece aí, aparece aí. Bora. Nossa senhora. Vamos lá no outro. Nossa senhora. Ai, tô jogando fino demais. Só tem mais eu e mais um e eu não sei onde ele está. Rapaz, cadê o último, mano? Ele tá aqui pra baixo? Não. Achei o último jogador. Ele tá aqui. O que? Eu acertei. GG, demais, rapaz. Vamos mandar aqui. Logo te ligar, galera. Clica no like, se inscreve. Usa o código caçador na loja. Eu ficando por aqui. Valeu, falou e eu fui. Tchau.